Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver floração e suas plantas, isso mesmo! A partir de hoje, todas as suas plantas vão voltar a florir e vão voltar a crescer e o melhor, organicamente, eu vou ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo e fique até o final do vídeo para você não perder nenhuma dica. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Então, meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que começou no ramo das plantas e precisa de um adubo totalmente orgânico e totalmente gratuito para ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas. Eu quero que as suas plantas fiquem assim, desse jeito. Olha que coisa mais linda! Todas floridas, todas com crescimento ativado. Olha esse antúrio, que coisa mais linda! Olha essa orquídea! Todas as minhas plantas não param de florir e quando as flores caem, já vem uma nova carga de flores. Então, hoje você vai aprender a fazer uma adubação orgânica totalmente gratuita. Hoje vai ser planta adubando planta. O que nós vamos utilizar hoje para ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas é de apenas uma folha de aloe vera. Isso mesmo, aloe vera! Você sabia que a aloe vera é capaz de ativar o crescimento de todas as suas plantas e ativar a floração de todas as suas plantas? Não? Então, hoje você vai ficar sabendo essa super dica! Então, o que você vai precisar? Primeiramente, você vai precisar de uma folha de aloe vera. Muito fácil de ser encontrada aí. Se você não tiver, tenho certeza que a sua vizinha tem. Então, já pede uma folha para ela. Conseguiu a folha? Muito bem! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em um liquidificador e iremos acrescentar um litro de água. Agora, iremos bater por aproximadamente 2 minutos aqui no liquidificador. Então, pronto! Depois que batemos, vai ficar desse jeito. Olha que cor linda, maravilhosa! Você já traz um outro recipiente aí da sua cozinha e traz uma peneira, porque a gente vai peneirar toda essa solução aqui. Peneirou? Agora, é muito simples. Basta você utilizar em todas as suas plantas. Essa adubação orgânica, você pode utilizar uma vez a cada 15 dias. E o resultado vai ser crescimento ativado e floração ativada. Todas as suas plantas, em muito pouco tempo, vão voltar a florir. Então, utilize principalmente naquela planta que está parada, estagnada, não quer crescer, não quer florir. Já tem anos que nos solta um botãozinho floral. Que com a aloe vera, com certeza ela vai começar a soltar a carga de flores. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilha esse vídeo. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Esses adubos loucos que funcionam, você só encontra aqui no canal loucos das plantas. O resto é cópia. Fuja de cópias! Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!